Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto pra você que o grupo terrorista Hamas libertou nesta sexta-feira o primeiro grupo de reféns após o acordo com Israel que prevê uma trégua de quatro dias no conflito na região. Em contrapartida, Israel libertou palestinos que estavam presos no país desde antes do início da guerra. Na economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo vai apresentar ao Congresso outras alternativas à desoneração da folha de pagamento. Isso aconteceu após o presidente Lula vetar integralmente essa medida, que beneficiaria 17 setores da economia até 2027. E no sul do país, a Prefeitura de Gramado, na Serra do Rio Grande do Sul, decretou estado de calamidade pública após rachaduras aparecerem nas ruas da cidade por causa das fortes chuvas. Panorama CBN Olá pra você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023. Eu começo essa edição com uma notícia histórica. O grupo terrorista Hamas libertou nesta sexta-feira o primeiro grupo de reféns após o acordo com Israel, que prevê uma trégua de quatro dias no conflito na região. Os primeiros 24 reféns foram libertados na manhã de hoje e agora, à tarde, eles já chegaram a Israel. O grupo é formado por 13 israelenses, 10 tailandeses e um filipino. Entre as cidadãs israelenses foram libertadas mulheres e crianças que são acompanhadas pelas mães delas. A mais nova tem apenas dois anos de idade e há um único menino de nove anos. Metade dessas mulheres que foram libertadas hoje são idosas. Para você ter uma ideia, a refém mais velha dos capturados no ataque terrorista do dia 7 de outubro, a Yafa Adar, tem 85 anos. Já o grupo de cidadãos da Tailândia e das Filipinas não fazem parte do acordo entre Israel e Hamas, mas foram libertados porque eles fizeram negociações à parte. A chegada desse grupo ao território israelense aconteceu por volta das duas da tarde, no horário de Brasília e eles passaram, durante o trajeto, por canhões no sul de Gaza e foram até a passagem de Rafá e depois foram levados do Egito para Israel de helicóptero. Eles foram encaminhados para seis hospitais diferentes, onde vão passar 48 horas em observação. Quem fez essa mediação durante esse trajeto foi a Organização Internacional Cruz Vermelha. Em entrevista a Globo News, o líder global de mídia da Cruz Vermelha Internacional, o Jason Estreziuso, contou como foi a operação de resgate. A tradução simultânea da fala dele é de Marita Graça. Tiramos 24 pessoas de Gaza e levamos para as autoridades egípcias e israelenses. Eles estão junto com a família, depois de sete semanas, em cativeiro. Havia um médico nessa equipe, fez um rápido check-up em todos os reféns, antes do início da transferência para a passagem de Rafá. Nós sabíamos que eles estariam saudáveis do seguinte, o suficiente para viajar. Transferimos 33 palestinos. Cada um deles também recebeu um check-up. Perguntamos se eles queriam voltar para casa e essa operação acabou há momentos. Ainda segundo o porta-voz da Cruz Vermelha, os reféns resgatados foram acompanhados por oito funcionários do Comitê Internacional da Entidade em um comboio de quatro carros. As imagens desse deslocamento foram divulgadas pela mídia internacional. Em contrapartida, em troca dessa libertação dos reféns, Israel colocou em vigor uma trégua de quatro dias nos bombardeios e libertou 39 palestinos que estavam presos no país desde antes do início da guerra. São 24 mulheres e 15 meninos menores de 19 anos que estavam detidos em Israel. Eles foram transferidos de diferentes presídios onde eles estavam, todos na Cisjordânia, que é um território próximo a Israel, e foram levados a um centro penitenciário da cidade de Ramallah, para de lá serem libertados. São pessoas que estavam presas sem passar por julgamento. Nenhum foi acusado por homicídio. Sobre esse assunto ouvimos durante a programação da CBN o vice-presidente da Confederação Israelita do Brasil, Luiz Nigel. Ele disse que esse momento pode ser o início do fim do conflito nessa primeira fase da guerra. Eu acho que esse momento tem que ser comemorado, mesmo em uma guerra, mesmo com as suas dificuldades, a uma etapa a mais, que tem outras que se seguirão. Qual que é o objetivo final? A libertação total dos reféns retidos indevidamente na faixa de Gaza. E a esperança é que Israel consiga, no menor prazo de tempo possível, libertar os demais reféns e tentar levar a uma normalidade que será uma escolha do povo palestino livre, que nesse momento não era possível fazer. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que a libertação das primeiras 13 reféns é um passo na realização dos objetivos da guerra travada contra Hamas desde os ataques do dia 7 de outubro. Ele destacou o compromisso de Israel com o retorno de todos os sequestrados. O ministro da Defesa, Yov Galan, foi num tom mais diferente. Ele disse que o país vai retomar em breve as ações em Gaza, com força militar total, após o fim dessa trégua. Agora eu vou contar pra você como é que esse acordo foi costurado. Na verdade, foi uma negociação de dias, foi mediado pelo Qatar, que ganhou um protagonismo, também pelos Estados Unidos, que é aliado de Israel, e Egito, que é aliado dos países do Oriente Médio. E esse acordo prevê a libertação de ao todo 50 das 240 pessoas na lista de raptados no ataque do dia 7 de outubro. Em troca, Israel vai libertar 150 mulheres e menores de 18 anos da Palestina que estão detidos em prisões israelenses. Outro ponto desse acordo prevê que a Cruz Vermelha tem acesso aos reféns que ainda não foram soltos. Mas o líder global de mídia da Cruz Vermelha Internacional, o Jason Estrezi Yuzo, disse que isso ainda não aconteceu porque a organização não recebeu a autorização do Hamas. A situação, como eu mencionei antes, nós vamos continuar a insistir em que possamos ver os reféns e também que eles sejam libertados. para que nós possamos visitar os reféns, todos que estão no comando, nesse caso, o Hamas, têm que concordar em permitir a nossa entrada. Se nós tentarmos ir lá, se soubéssemos o local onde os reféns estão, poderia ser uma situação muito perigosa, então é algo que não faremos. O acordo prevê também a entrada diária de ajuda humanitária em Gaza e foi exatamente isso que aconteceu. Hoje, o maior carregamento de ajuda humanitária entrou na faixa de Gaza. De acordo com o exército israelense, foram entregues 200 caminhões transportando água, alimentos, suprimentos médicos e equipamentos de abrigo, assim como 4 caminhões de combustível e 4 tanques de gás de cozinha. Essa trégua na guerra, que não é considerada um cessar-fogo, é uma trégua, uma pausa temporária, ela começou às 7 horas da manhã, no horário local, por volta das 2 da tarde, aqui no horário de Brasília, mas pela manhã, sirenes foram ouvidas no sul de Israel. Tanques israelenses foram fotografados, deixando a faixa de Gaza, minutos depois do início da pausa no combate. Esse aí é o primeiro acordo, desde o início do conflito, e a pausa humanitária deve durar inicialmente 4 dias. E eu vou explicar para você por quê. Esse acordo pode ser prolongado por até 10 dias, diante da libertação de um número maior de reféns. Israel impôs a seguinte condição, vai acrescentar um dia de pausa nos ataques a cada 10 pessoas libertadas pelo Hamas, desse mesmo grupo de 240 raptados. No fim dessa complexa operação de resgate de hoje, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que a libertação de reféns é só o começo de um processo. Ele disse ainda que espera que mais pessoas possam deixar a faixa de Gaza amanhã e mais no dia seguinte. De acordo com Biden, existem possibilidades reais de que a trégua afirmada entre Israel e o Hamas seja prorrogada. Ele disse o seguinte, não vamos parar até trazermos os reféns para casa e obtermos uma resposta sobre o paradeiro deles. Aqui no Brasil, o dia foi bem turbulento por causa de uma notícia que a Bianca Santos trouxe para você na edição da Manhã do Panorama CBN de hoje. Eu estou me referindo ao veto do presidente Lula ao projeto que estenderia a desoneração da folha de pagamento para 17 setores de economia até 2027, como, por exemplo, o setor de serviços no nosso país, que é muito importante para o Brasil. Esses setores aí teriam vários benefícios fiscais e abatimentos de impostos. E esse projeto também reduziria a contribuição para a previdência paga por pequenos municípios. E, na prática, essa desoneração da folha de pagamento permite que empresas substituam a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários por uma alíquota de 1% a 4,5% sobre a receita bruta do empreendimento. Com isso, os setores dizem que o projeto pode contribuir para a manutenção de empregos. A novidade do dia é que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi questionado sobre esse assunto, porque foi por causa do ministro da Fazenda que o Lula vetou esse projeto. Porque, segundo Haddad, a desoneração custaria mais de R$ 25 bilhões aos cofres públicos e é necessário corrigir distorções tributárias. Lembre você que esse é o papel de Haddad mesmo. Ele é o ministro da Fazenda e ele precisa cuidar da saúde das contas públicas. Só que, na parte política, essa história vai continuar rendendo porque os deputados e os senadores podem derrubar esse veto do presidente Lula e podem fazer valer o que eles votaram antes. Mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o governo vai apresentar nas próximas duas semanas ao Congresso outras alternativas à desoneração da folha de pagamento. Entendo que o Congresso tem autonomia para tomar suas medidas, mas considero que a medida que o presidente tomou é correta do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico e, na volta da COP, quando a reforma tributária, na minha opinião, já vai ter sido apreciada pela Câmara terminativamente, nós vamos poder levar o Congresso a sancionar uma solução que nos parece mais promissora. Haddad foi questionado se essa não manutenção da desoneração acarretaria em demissões. Mas o ministro disse que não e argumentou que quando esse benefício fiscal foi aprovado em 2011, foram prometidas contratações que não aconteceram. Segundo ele, as desonerações não estão trazendo benefícios à economia. E é melhor o ministro Haddad correr porque os políticos já estão se mobilizando nos bastidores de Brasília para cancelar essa decisão do presidente Lula. E eles têm pressa porque os benefícios fiscais dos setores da economia acabam no dia 31 de dezembro. Depois disso, os setores vão ficar sem essa desoneração e as empresas temem aumento do desemprego com o fim dessa medida, já que setores como indústria textil, comunicações, transportes e construção civil são responsáveis pela geração de 9 milhões de empregos no país. Por isso, mesmo com esse recesso de final de ano batendo na porta, os políticos estão se articulando. O próprio autor da proposta da desoneração, o senador Efraim Filho, do União Brasil, disse hoje que vai trabalhar pela derrubada do veto de Lula lá no Congresso. Já o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, já deu a certeza que os parlamentares vão analisar ainda neste ano o veto de Lula ao projeto que prorrogava essa desoneração a 17 setores da economia. A nossa repórter em Brasília, Gabriela Echenique, ela foi conferir o clima lá no Congresso após esse veto de Lula que aconteceu na noite de ontem. E hoje, os parlamentares, ouvidos por ela, disseram que ficaram surpresos com esse veto integral do presidente e prometeram derrubar o veto. E eles acreditam que não vai ser difícil porque são necessários 257 votos de deputados e 41 votos de senadores. E só para você ter uma ideia, na Câmara, o projeto passou com um aval de mais de 400 parlamentares. E no Senado não foi diferente. Também teve um forte apoio. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse hoje que a desoneração é positiva para o país. O impacto previdenciário e de custo dessa oneração na folha de pagamento, uma vez reduzido, gera empregabilidade. Ao menos evita o desemprego. Então há uma razão de ser de bom mérito do programa de desoneração que já foi adotado, já é adotado há algum tempo. Mas o que eu posso afirmar já há de muito tempo que o sentimento do Congresso Nacional é de que a desoneração da folha é algo muito positivo para o país do que manter empregos para empresas que têm alta empregabilidade. A pressão pela derrubada do veto já começou também em outros setores. Sindicatos e empresas lamentaram essa decisão de Lula e dizem que ela coloca em risco milhões de empregos, além de precarizar o mercado de trabalho. Quem falou isso foi o presidente da União Geral dos Trabalhadores, o Ricardo Patá. Então foi realmente uma surpresa na verdade mesmo, uma decepção por ele não ter sancionado. Podemos ter um desemprego grande já esse ano ainda perto do Natal. Muitas empresas já estão adiantando que poderão trocar a um homem pela máquina que arremia. Ou seja, estamos preocupados e vamos então lutar no Congresso Nacional para derrubar o veto. Além do aumento do desemprego, as empresas alertaram que os custos devem ser maiores e serão repassados ao consumidor. Um exemplo disso é no transporte. A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos afirma que a medida deve aumentar os custos em até quase 7%, o que pode levar a um reajuste médio de R$ 0,31 nas tarifas das passagens. E eu vou aproveitar que o momento que eu estou falando de economia eu vou contar para você já como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,88% aos 125.467 pontos. No mercado de câmbio o dólar comercial fechou o dia de hoje em baixa de 0,17% cotado a R$ 4,898. Já o euro encerrou o dia de hoje em alta de 0,22% cotado a R$ 5,362. Na política aquela treta de ontem entre os ministros do Supremo e o presidente do Senado Rodrigo Pacheco sobre aquela PEC que limita os poderes do STF rendeu e segundo a nossa comentarista de política aqui da CBN e também colunista do jornal Globo Malu Gaspar rendeu até um jantar na noite de ontem. Na verdade o segundo ela foi uma reunião de emergência no Palácio do Planalto com um jantar no meio. Lula teve um encontro com três ministros do Supremo para tentar aliviar o clima de tensão que foi criado por essa aprovação da proposta de emenda constitucional que limita as decisões monocráticas dos ministros que são aquelas decisões que eles tomam sozinhos na reunião de ontem o presidente Lula disse que ninguém levou esse problema para ele e que ele foi surpreendido com a aprovação da emenda em dois turnos no Senado e também com a ajudinha do voto do líder do governo Jax Wagner além de senadores que apoiam o governo como Otto Alencar e Ângelo Coronel também participaram dessa reunião de ontem que aconteceu entre as sete e as onze horas da noite os ministros do Supremo Gilmar Mendes Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin os ministros da Justiça Flávio Dino e da Advocacia Geral da União Jorge Messias também acompanharam essa conversa lembro você que Messias e Dino são cotados por uma vaga no Supremo Tribunal Federal substituindo a ministra Rosa Weber que se aposentou no final de setembro durante o encontro segundo a Malu Gaspar Lula ouviu diversas queixas sobre a articulação do governo no Congresso que nas palavras de um ministro que conversou com a equipe da Malu Gaspar pra ficar ruim ainda tem que melhorar muito olha só essa crítica em relação a articulação política do governo Lula ainda segundo a Malu Gaspar Lula também ouviu durante a reunião cobranças de lealdade e gratidão por causa do papel do Supremo na coerção ao golpismo e na resistência aos ataques do bolsonarismo que na avaliação dos ministros em última instância até garantiram a eleição do próprio Lula os participantes dessa reunião com quem a Malu conversou não quiseram confirmar se Lula prometeu atuar diretamente na Câmara dos Deputados onde a PEC deve ser analisada na semana que vem mas uma pessoa contou para a Malu que tudo está encaminhado mudando completamente de assunto eu vou levar você para o sul do país porque a Prefeitura de Gramado na Serra do Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública na manhã de hoje esse decreto veio após rachaduras aparecerem nas ruas da cidade após as fortes chuvas da semana passada na quinta-feira um prédio até desabou na cidade turística esse prédio ele era cercado por hotéis de luxo e tinha apartamentos que valem mais de um milhão de reais segundo o Corpo de Bombeiros o local segue interditado isolado porque a instabilidade no solo permanece de acordo com o prefeito de Gramado Nestor Tissot 546 pessoas estão fora de casa na cidade principalmente no bairro onde o prédio desabou cerca de 120 famílias precisaram sair de suas residências ele disse que houve uma quantidade de água nunca vista na cidade e que a água foi um fenômeno que ocasionou todos esses deslizamentos e que muita quantidade de chuva durante o ano ficou acumulada no solo por isso que aconteceu essa instabilidade ele até usou uma explicação bem didática para explicar essas rachaduras na cidade ele falou o seguinte abre aspas chegou um momento em que ela disse vou ter que sair estão me prendendo aqui o ano inteiro e começou a sair junto com ela está vindo desabamento as rachaduras fecha aspas todos os moradores do local já haviam sido desalojados no domingo de acordo com a prefeitura do município não houve registro de feridos o ministério público do rio grande do sul informou que vai pedir a justiça uma audiência sobre as rachaduras registradas nos últimos dias em gramado segundo o promotor de justiça max guazelli o principal objetivo que vai ser debatido é a ampliação do mapeamento sobre as áreas de risco do município porque um levantamento inicial foi feito ainda na década passada e a região onde atualmente ocorreram as fissuras não foi incluída neste primeiro trabalho agora eu vou trazer para você mais um caso de racismo que aconteceu no país na verdade todos os dias acontecem casos de racismo a todo momento mas eu vou trazer aqui para você um caso que aconteceu com a histórica porta-bandeira da escola de samba portela viu uma nascimento de 85 anos ela é conhecida como cisne da passarela a maior porta-bandeira da história da portela e ela foi a Brasília para ser homenageada na câmara dos deputados e também inaugurar uma exposição dedicada a ela no dia da consciência negra na segunda-feira e segundo familiares viu uma esperável voo de volta para o rio de janeiro no aeroporto de Brasília com a filha Daniele Nascimento quando ela decidiu entrar em uma loja um Dutch Free para comprar um refrigerante mas após ver as vitrines ela saiu sem comprar nada e depois ela retornou e comprou o refrigerante foi nesse momento em que ela foi abordada por um segurança que teria dito que precisava ver a bolsa dela Vilma então precisou tirar todos os pertences e mostrar a segurança como mostra um vídeo que foi gravado pela filha dela e você vai ouvir um trechinho esqueceu de pagar algum produto mãe eu não comprei nada como é que eu vou pagar tira tudo mãe não fala nada só faz o que ela está pedindo que depois a gente vê não tem que tirar tira tudo da bolsa mãe ah tira ai querido segundo a família nenhuma irregularidade foi encontrada e nenhum outro passageiro foi revistado a família dela também diz que eles não pediram desculpas pelas abordagens e que pediram para chamar a polícia que não apareceu após esse episódio ela teve que sair para conseguir embarcar depois a porta bandeira registrou uma queixa na polícia por isso que esse caso só veio à tona agora e diz que pretende processar a loja do aeroporto de Brasília onde ela sofreu esse racismo a fiscal de segurança que abordou a porta bandeira foi afastada a Duffery Brasil empresa do grupo A Volta onde Vilma foi abordada divulgou uma nota pedindo desculpas publicamente pelo lamentável incidente a empresa disse que a abordagem foi absolutamente fora do padrão do grupo já a polícia civil do Distrito Federal abriu um inquérito para investigar o caso de discriminação racial sofrido pela baluarte da Portela a delegacia de repressão aos crimes de discriminação racial informou que vai reunir as provas necessárias e que se comprovado o ato discriminatório os responsáveis podem ser punidos com penas que vão de 1 a 3 anos de prisão esse crime eu lembro você crime de racismo injúria racial é imprescritível e inafiançável apesar da mobilização de autoridades e também famosos nas redes sociais entidades cobraram mais punição porque mesmo com essa legislação que agora é mais rigorosa casos de injúria racial crescem no país a todo tempo a vice-presidente da comissão de igualdade da OAB Distrito Federal Patrícia Guimarães disse que é preciso fazer mais eu acho que aumentar a questão da conscientização martelar isso na sociedade a questão de termos uma lei mas você conhece alguém que está preso por racismo é uma pergunta que eu sempre faço você conhece porque eu não conheço então assim nós tivemos um aumento de pena antes era de 1 a 3 anos agora de 2 a 5 mas ninguém vai ficar preso você sai na audiência de custódia antes você saia na delegacia pagar a fiança agora nem dinheiro você gasta você sai na audiência de custódia você vai dormir um dia na penitenciária então assim eu acho que aumento de pena na legislação na hora que a pessoa assim nossa agora não tem jeito vou passar uns 2 anos na cadeia porque eu fui racista vamos saber o que aconteceu em Sucupira nesta semana e o senador me pediu que eu procurasse imediatamente senador que senador ele me mandou uma carta de apresentação por mais importância que tenha como ministro do Supremo Tribunal Federal não se sobrepõe ao Congresso Nacional não se sobrepõe ao Presidente da República e não se sobrepõe ao colegiado da sua própria casa eu compreendo a revolta de vocês porque vocês representam o povo e a voz do povo é a voz de Deus mas a gente deve confiar na justiça embora a mente a justiça hoje não mande mais de avião a jato e sim em Lombo de Bú para frente Sucupira a gente o difusor é de Sucupira aqui no Arranamira transmitindo diretamente do pódio vamos tentar uma entrevista para o doutor juiz favor nós somos a TV Aratu esta casa não é composta por covardes esta casa não é composta por medros este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações esse juiz é um demagogista praticante ele está se promovendo a campanha dando notícias em jornal em televisão homem será que ele não é candidato a deputado é não e é um homem muito direito que merece todo o nosso apoio o que ele pretende é promover o saneamento moral de Sucupira atenta contra a Constituição qualquer atitude do poder legislativo que vulnere o postulado da separação de poderes em assintoso menoscabo às atribuições essenciais do poder judiciário o senhor sabe o senhor sabe que a democracia é fundada em cima da independência dos três poderes que é o executivo o judiciário e o legislativo eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível que não constitui nenhum tipo de enfrentamento nenhum tipo de retaliação o Supremo Tribunal Federal não vê razão para mudanças constitucionais que visem a alterar as regras do seu funcionamento eu quero agora não mais falar como líder do governo apesar de que é indissociável eu quero anunciar que meu voto será o voto sim a favor da PEC errei de duas palavras um bivocabulário é que na hora dos finalmente ele resolveu tapear o santo e tapear a mim também como é que o sujeito faz uma promessa para o santo e passa calor com o santo eu estou cercado de Judas Iscariote de Brutus de Silvério dos Reis da com a mente Cristo da com a mente César as falas do bem amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo o texto de Dias Gomes e a interpretação de Paulo Gracindo a edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio Panorama CBN agora eu vou indo nessa muito obrigada pela companhia de hoje o roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Anderson Wendel o Tico e você pode me encontrar lá nas redes sociais no arroba juliana underline deprado no twitter no insta só procurar por arroba juliana deprado e tem também um e-mail que é o juliana e não se esqueça que segunda-feira tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a querida Bianca Santos combinado? beijos pra você bom final de semana bom descanso e até segunda